Muito bem, nós vamos aqui mais uma aula tratando sobre áreas de figuras planas. Agora vamos destacar a questão do círculo, dos círculos. Mas antes vamos entender aqui alguns conceitos importantes envolvendo essa área de conhecimento, a geometria. Vamos entender aqui a questão da circunferência. A circunferência. Veja bem. A circunferência é uma linha fechada, como você observa aqui, em um plano cujos pontos estão na mesma distância. Então nós temos aqui o centro, um ponto fixo. Não vamos esquecer isso. Nós temos aqui o raio, que é a distância, que é o segmento que une o centro. Que é o centro, a qualquer ponto da circunferência. No caso aqui, esse ponto que eu chamei de P, certo? Da circunferência. E indicamos R, o raio. Então a distância do centro ao ponto, nós temos o raio. E a distância, o diâmetro, é o segmento que passa, que une tanto os dois pontos da circunferência, certo? O centro, certo? O centro até o outro ponto. Então nós temos aí o diâmetro. Vamos colocar aqui o diâmetro, que é essa distância. O diâmetro é o segmento que passa pelo centro, e vai até essa outra extremidade. Então, desse ponto a esse ponto aqui, passando pelo centro, nós temos o diâmetro. Eu vou chamar isso aqui, deixa eu só fazer ele aqui, o diâmetro. Vamos ver essa distância aqui, certo? O diâmetro, só para dar um destaque aqui, vou chamar isso aqui de D. O diâmetro, vai dessa extremidade aqui, desse ponto aqui, e esse outro ponto passando pelo centro, né? Então esses dois pontos, eles são muito importantes aqui no estudo do círculo, destacando a questão da circunferência. Só para recapitular aqui, a circunferência é uma linha fechada em um plano, chamei esse plano alfa aqui, em um plano cujos pontos estão na mesma distância, né? Então, na verdade, se eu pegar esse ponto aqui, qualquer, e vir até aqui, ó, estão na mesma distância, esse aqui na mesma distância, então todos estão na mesma distância, isso vai caracterizar a circunferência, tá certo? Então, prosseguindo aqui, já entendendo o que é o raio, essa distância do centro, é esse ponto aqui, o diâmetro, né? Passa pelo centro aqui, vai desse ponto P aqui qualquer, a esse outro ponto aqui, o diâmetro. E a metade do diâmetro, nós temos o raio, né? Então, podemos dizer assim, então, o diâmetro é duas vezes o raio, certo? E a metade do diâmetro, nós temos o raio. E no caso, o diâmetro é duas vezes o raio, ok? Então isso é uma informação simples, mas importante, tá certo? Então, beleza, vamos adiante, vamos passar para o outro ponto aqui. Outro ponto interessante aqui, que nós queremos destacar, é a questão do círculo. Vimos aí alguns conceitos sobre a circunferência, o círculo, né? O círculo, o que é o círculo? O círculo é a reunião da circunferência, da circunferência, a região interna por ela limitada. Então, essa região interna aqui, ó. Essa região interna aqui, é que nós vamos ter essa região limitada, né? E interna, região interna, aliás. E desse ponto aqui, o centro até essa extremidade de um ponto A aqui qualquer, que eu chamo de A, nós temos o raio. Então, considere aqui o círculo de raio, R, certo? Se dividirmos os círculos em partes iguais e decompondo, vamos ter mais ou menos essa situação aqui, ó. Vamos supor que eu divida esse círculo aqui em vários pedacinhos. Então, vai ficar mais ou menos nesse formato aqui. E vamos supor que eu dê um corte aqui e abra ele. Ele vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui. Então, nós temos o raio, né? Circulando todo o círculo. E aí, nós temos o comprimento. Então, o comprimento é o quê? Duas vezes pi vezes o raio. Ou seja, isso aqui, ó, vezes o raio. Então, o comprimento dessa circunferência vai ser o quê? Dois pi R vezes o raio. Então, daqui nós podemos observar o seguinte, né? Que, na verdade, observe que a área do círculo corresponde aproximadamente a metade da área de um retângulo. Metade da área de um retângulo. Certo? Então, nós vamos fazer esse cálculozinho aqui e destacar essas características. Então, vejamos aqui. Eu vou colocar aqui, para nós deduzirmos a fórmula, de acordo com essas imagens aqui. Então, nós podemos destacar o seguinte. A área do círculo, né? Vou chamar aqui AC, é igual, certo? Nós já temos o quê? Nós já temos aqui, deixa eu passar um traçozinho aqui, certo? Nós temos aqui o comprimento, né? Que, na verdade, corresponde, a área do círculo corresponde a metade da área de um retângulo, certo? Nós temos aqui o raio e aqui nós temos o comprimento, dois pi R, desse círculo aqui, certo? Dessa circunferência. Então, nós podemos colocar aqui, base vezes altura, né? Então, dois vezes pi R, certo? Que é o comprimento. Dois vezes pi R, R, A, dois pi R, vezes o raio, ó. Isso aqui vezes esse raio aqui, dividido pela metade, certo? Então, aqui nós podemos fazer o seguinte, né? Nós podemos cortar este com esse aqui, certo? E vamos ter aqui, exatamente, né? A área do círculo é igual a pi R, R vezes R, nós temos R ao quadrado. Então, nós estamos aqui, exatamente, encontramos a área do círculo. Então, é pi R ao quadrado, deixa eu só dar um destaque aqui, certo? Nessa fórmula assim, muito importante, a fórmula do círculo, tá certo? Então, nós chegamos a esta fórmula, certo? Então, observe que a área do círculo responde, repetindo mais uma vez, aproximadamente a metade da área de um retângulo, que é justamente essa imagem aqui, e, deduzindo, chegamos a esta fórmula aqui, ó. Fórmula do círculo, a área do círculo. Ok? Então, é isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau.